Anota essa dica, lavouro papéis. Aqui eles têm mais de 10 anos de tradição e realmente, eles entendem de papéis especiais. É isso mesmo, papéis pra você que faz scrapbook, scrapfesta e até você que tem uma gráfica digital e tá procurando um fornecedor, você com certeza já encontrou. Aqui eles trabalham com produtos à pronta entrega. São milhares de papéis em diversas cores, medidas e texturas pra você criar e inovar nos seus projetos. Eles fornecem também diversas máquinas e ferramentas pra facilitar o seu trabalho. Olha só que legal! Então vale a pena você conhecer a Loja Física aqui na Zona Leste de São Paulo, que fica na rua José dos Reis, número 579, na Vila Prudente. Fica pertinho do metrô, na linha verde. É super fácil de chegar, tá gente? Ou então você pode receber qualquer produto em qualquer lugar do Brasil, comprando pelo site. Olha só que fácil! Então acessa aí, lavouropapéis.com.br. Lavoro Papéis, o papel certo na medida certa esperando por você. Aproveita!